Canal Samba e Resenha Oficial, tocando as melhores do samba e pagode do Brasil para o mundo! Fala a verdade, você parou na minha A noite inteira me flertou, eu percebi, senti maldade, quer ser todinha minha Se enganou, pois eu não sou só de ficar Quero namoro mais sério, o que não tem é mistério Sou egoísta, meu bem, mas que dois o amor não tem Se você for dos meus sonhos, mais que um lance romance Vou te levar pra jantar e o meu amor te apresentar Te envolver nos meus braços, vou te dar um homem de fato Um cavaleiro que entrega uma rosa pra dama depois do amor Espero café bem na cama, não se assuste, eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito, fui eu que te achei Fala a verdade, você parou na minha A noite inteira me flertou, eu percebi, senti maldade, quer ser todinha minha Se enganou, pois eu não sou só de ficar Quero namoro mais sério, o que não tem é mistério Sou egoísta, meu bem, mas que dois o amor não tem Se você for dos meus sonhos, mais que um lance romance Vou te levar pra jantar e o pretinho te apresentar Te envolver nos meus braços, vou te dar um homem de fato Um cavaleiro que entrega uma rosa pra dama depois do amor Espere o café bem na cama, não se assuste, eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito, fui eu que te achei Te envolver nos meus braços, vou te dar um homem de fato Um cavaleiro que entrega uma rosa pra dama depois do amor Espere o café bem na cama, não se assuste, eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito, fui eu que te achava O Gredson Luiz Tivo bem nos meus braços Viva na palma da mão Qu alignment Lindo demais Essa acaba com medo É, eu posso jejuar por ti Cadê as mulheres te cantando? Difícil, difícil é me cansar De quê? Te ouvir A roquidão, a roquidão da sua voz Jogando charme pelo ar Não sabe o quanto me seduz Já vem você me estutear Guardei no meu olhar Teu ser E posso desenhar Você Reproduzi com perfeição Seus traços posso detalhar Gravados na imaginação Eu tô querendo te provar Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor Me livra dessa dor De vez Pro mundo ter mais cor Deixa de lado a insensatez Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Receba Receba o meu calor Receba Me livra dessa dor De vez Pro mundo ter mais cor Deixa de lado a insensatez Posso? Só se for agora Só se for agora Guardando o meu olhar Teu ser Posso desenhar Você Reproduzi com perfeição Seus traços Seus traços eu posso detalhar Seus traços eu posso detalhar Gravados na imaginação Eu tô querendo te provar Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Me livra dessa dor Aceita aí Pro mundo ter mais cor Deixa de lado a insensatez Aceita aí Muito obrigado pelo convite, irmão Deixa de lado a insensatez Aceita aí Aceita aí Aceita aí Aceita aí Que lindo de ouvir a sua voz, irmão Viva o samba, viva Cleverson Luiz Lenhado Brito Sucesso Essa voz impecável Ate o nome dessa voz do samba Cleverson Luiz Obrigado, Mumu Essa voz maravilhosa Aê, rapaziada É um prazer pra gente, o branco Que honra Obrigado, obrigado, rapaziada É isso, Luiz Mas se respeita Aqui sabe muito Deixa nosso mundo se encontrar Teu sorriso afastar Meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Que eu quero te amar Vem me beijar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar O teu colo e dizer Gosto tanto De você De você Vem me beijar Eu quero te amar Vem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar No teu colo e dizer Deixa nosso mundo se encontrar Teu sorriso afastar Meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer eu vou viajar Até o infinito Me faça ver Tudo que eu preciso é você Não tenho vergonha nem dizer Eu quero te amar Vem me beijar Tanto te amar Vem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar Quero deitar Eu posso tanto De você Vem me beijar Tanto te amar Vem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar Quero deitar Vem que meu coração E dizer Gosto Tanto De você Que maravilha, hein? Mais uma lá de São Paulo, hein? Mais uma, mais uma Pode ser que o amor Sensacional Venha se perder Esse mar de dor E essa paixão Vai calar nossa voz E irruíde um pouco O meu interior Pra que eu talvez de longe Possa perceber E vem que ainda Recha a chance do amor Talvez um doce Do prazer Tô precisando entender Por que os nossos beijos Não encontram carinho Por que nossa paixão E o seu sorriso Por que o nosso mundo Hoje já do vazio É por ação Tô precisando entender Por que os nossos beijos Não encontram carinho Por que nossa paixão E vem só de sorrisos Porque o nosso mundo Hoje já é tão vazio É por ação E vem que ainda E vem que ainda Recha a chance do amor Talvez um doce Do prazer Tô precisando entender Por que os nossos beijos Não encontram carinho Porque o nosso Хорошо E vem que ainda O mesmo que ainda E vem que ainda É por ação E vem que ainda Porque os nossos beijos não encontram carinho Viver só de sorriso Porque o nosso mundo Hoje já tão vazio É pura solidão Solidão Olhos nos olhos Beijo na boca Sente seu gosto É o meu desejo Dá um arrepio Sua voz tão rouca Te conquistar é o desafio Vou seguindo a luz do amor pra eu chegar Dá paz no teu carinho Carinho Uma flor tão desejada e tão cheirosa Não merece se perder entre os espinhos Espinhos Amar é um coração a velejar É ver o som beijar o mar Saber somar e dividir Amar é um coração a velejar É ver o som beijar o mar Saber somar e dividir Olhos nos olhos Olhos nos olhos Beijo na boca Sente seu gosto É o meu desejo Dá um arrepio Dá um arrepio Sua voz tão rouca Amar é um coração a velejar É ver o som beijar o mar Saber somar e dividir É ou não é? Amar é um coração a velejar É ver o som beijar o mar Saber somar e dividir Amar é um coração a velejar É ver o som beijar o mar Saber somar e dividir É ou não é? Amar é um coração a velejar É ver o som beijar o mar Saber somar e dividir Olhos nos olhos Beijo na boca É melhor você partir Antes que eu peça pra ficar Eu já vi chegou ao fim Por dentro eu choro Mas não vou demonstrar A vida ensinou a gente Que nem sempre é assim Nossa história não é uma novela Pra ter um final feliz Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas sei que um erro meu fez acabar Hoje pago o preço por ter feito meu amor chorar Tanta dor no peito fez transparecer Hoje entendo que eu não posso te perder Todo mundo fala que eu caí Mas vou me levantar Esse amor supera É incondicional não quebra Ele tem paixão a vera E nada vai nos separar Esse amor supera Incondicional não quebra Ele tem paixão a vera Nada vai nos separar É melhor você partir Antes que eu peça pra ficar Eu já vi chegou ao fim Por dentro eu choro Mas não vou demonstrar A vida ensinou a gente Que nem sempre é assim Nossa história não é uma novela Pra ter um final feliz Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas sei que um erro meu fez acabar Hoje pago o preço por ter feito meu amor chorar Tanta dor no peito fez transparecer Hoje entendo que eu não posso te perder Todo mundo fala que eu caí Todo mundo fala que eu caí Mas vou me levantar Esse amor supera Esse amor supera Incondicional não quebra Nele tem paixão a vera Nada vai nos separar Esse amor supera Incondicional não quebra Ele tem paixão a vera Nada vai nos separar É melhor você partir Antes que eu peça pra ficar Toda vez que você pensar em nós Toma cuidado pra não se perder Toda vez que ele for te procurar Toma cuidado pra não me chamar Sem querer Por querer se enganar Pra pensar que eu estou do seu lado Tentar seguir E conseguir Viver sem mim Vai chorar em silêncio Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade Pensando em você Vai chorar em silêncio Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade Pensando em você Cicatrizes Cicatrizes Que a gente ganhou com a vida O destino O destino O destino Seu amor Vai chorar Vai chorar Vai chorar Pensando em nós Por querer se enganar Por querer se enganar Por querer se enganar Pra pensar que eu estou do seu lado Tentar seguir Tentar seguir E conseguir Viver sem mim Vai chorar em silêncio Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade Pensando em você Vai chorar Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade Pensando em você Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Em silêncio Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade Pensando em você Vai chorar Vai chorar Vai chorar Em silêncio Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade Pensando em você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vê se me deixa em paz Ele deu o direito de invadir a minha vida assim Se já faz tanto tempo a nossa história teve um triste fim E não foi você mesma quem partiu Sem me dizer adeus, me causando um estrago Talvez você não tenha percebido Tá resolvido, tudo acabado Aceita, aceita Respeita, respeita Pouco me importa se agora está sofrendo Pra ser feliz, tirei você da minha vida Aceita, o nosso caso de amor Faltou respeito e nunca mais é de voltar Rejeita Tentei de tudo para ter você de volta E agora insiste em bater em minha porta Eu me asseguro que aprendi a viver sozinho Aceita, aceita Tentei de tudo para ter você de volta Agora insiste em bater na minha porta Eu me asseguro que aprendi a viver sozinho Aceita Faz o favor Salve Reinaldo Salve Cleber, São Luiz Salve, vou pro sereno Se o tempo fechou É melhor se abrir É melhor se abrir Me fala Desata esse nó Não aguento esta marra Em deixar pra depois Dando pouca atenção Não vê que quem sofre é o amor Sai dessa contramão Abra a janela e deixa o sol entrar Clareia Clareia O nosso amor tem lenha pra queimar A gente vai ressuscitar o que morreu Não é à toa Foi Deus quem nos deu Foi Deus quem nos deu Amor É só deixar o coração falar Clareia A confiança faz aproximar Oh Você e eu vivendo um lindo sonho Ter um ao outro pra se amar Não importa se o tempo vexar Vem Amor É só deixar o coração falar Clareia A confiança faz aproximar Oh Você e eu vivendo um lindo sonho Ter um ao outro pra se amar Se o tempo fechou É melhor se abrir Me fala Desata esse nó Eu não aguento esta marra Em deixar pra depois Dando pouca atenção Não vê Que quem sofre é o amor Sai dessa contramão Abra a janela e deixa o sol entrar Clareia O nosso amor tem lenha pra queimar Oh Oh A gente vai ressuscitar O que morreu Não é à toa Não é à toa Foi Deus quem nos deu Foi Deus quem nos deu Foi Deus quem nos deu Amor É só deixar o coração falar Clareia A confiança faz aproximar Oh Oh Você e eu vivendo um lindo sonho Ter um ao outro pra se amar Não importa se o tempo fechar Vem amor É só deixar o coração falar Clareia A confiança faz aproximar Oh Oh Você e eu vivendo um lindo sonho Ter um ao outro pra se amar Se o tempo fechou É melhor se abrir Me fala Agora é partido alto Cadê aquela palma da mão malandreada Que tem todo o pagode Gente Ei Olha o pagode aí Agora é a ferra Vambora Sou de sereno Não tenho hora Se fechar a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou de sereno Não tenho hora Sou de sereno Não... Oh, mas eu sou Ei Não tenho hora Se fechar a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou de sereno Não tenho hora Sou de sereno Não tenho hora Sou da lua e do sol também Sou do hoje e amanhã O encontro que vai e vem Sobre o som dos tantãs Ser boi não me faz tão bem Me levanta o astral A tristeza e o mal Não tem a loucura geral Sou da vida vadia Onde a poesia é senhora Sou do sereno Não tenho hora Sou do sereno Ei Não tenho hora Se fechar a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou do sereno Não tenho hora Sou do sereno Não tenho hora Sou do sereno Me encontram Me perder Na madrugada Mas você não quer entender Minha parada Nunca há de voltar o pão Como nunca faltou Eu não sou vagabundo não Sou mais um cantador Dá licença Que a lua já está me esperando lá fora Eu sou do sereno Não tenho hora Mas eu sou do sereno Ei Não tenho hora Se fechar a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou do sereno Não tenho hora Sou do sereno Não tenho hora Se fechar a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou do sereno Não tenho hora Sou do sereno Não tenho hora Palma da mão Na palma da mão Ei Eu durmo do ferro Cada um na sua onda Cada um na sua prancha Eu não vou lас no teu barco Tu não vem na minha lancha Cada um pro seu Cada um Deixa o ca dar um dos outros Se correr o bicho pega E se pegar Ô cada um Cada um na sua onda Cada um na sua francha Eu não vou lás no seu barco Tu não vem na minha lancha Cada um pro seu Cada um dos outros Se correr o bicho pega Se me minha lancha Cara, é bicho solto, bicho solto é malandro E malandro da bancada, se é bancada se embalar No embalo da madrugada Quem acompanha morcego, dorme de quengo pra baixo E vacilação no morro, é motivo de esculacho Esculacho só escuta, quem merece escutar Escute o sujeito homem, não pago pra vacilar Eu não vou na tua praia, pra você não vir na minha Aqui não é lugar para peixe pequeno E meu tubarão come a tua sardinha Cada um na sua onda, cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu barco, tu não vem a minha loja Cada um no seu carálogo, recho cada um dos outros Se correr o bicho pega, e se pegar é bicho solto Sardinha não é piranha, piranha não dá no mar Se a manhã não dá pra peixe, dá pescar noutro lugar Pra pisar no meu terreiro, tem que vir no sapatinho Teu cavalo, dá capenga pra cruzar o meu caminho Meu caminho mesmo faço com os passos que aprendi Dependendo do seu traço, é somar ou dividir O que é meu de direito, ninguém vai levar nenhum Nosso lema é um por todos, se todos dá cada um Cada um na sua onda, cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu barco, tu não vem na minha loja Cada um no seu carálogo, recho cada um dos outros Se correr o bicho pega, e se pegar é bicho solto Cada um na sua onda, cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu barco, eu não vem na minha loja Olha o velho na lancha, cada um na sua prancha Deixo cada um dos outros, se correr o bicho pega, e se pegar é bicho solto Se correr o bicho pega, e se pegar é bicho solto Que beleza! Olha o Cabeça Branca! Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz quem se ama E aí, tudo bem? Quanto tempo eu não vejo você? Já faz tempo eu sei Mas ainda só pensa em nós dois É, pois eu também Só de ouvir a sua voz, eu vejo o seu rosto Não, não faz assim, tá tão ruim Dormir e acordar sozinha Oi amor, eu tô voltando Calma amor, eu tô chegando Seria bom se fosse assim Tão fácil Você aqui perto de mim Então desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta Eu tô aqui, me deixa entrar Mas como assim? Você tá longe e quer brincar de judiar de mim Desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta Eu tô aqui, me deixa entrar Mas como assim? Você tá longe e quer brincar de judiar de mim Juliana Diniz Juliana Diniz Obrigada Cléber Seja bem-vinda Obrigada pelo carinho E aí, tudo bem? Quanto tempo eu não vejo você Já faz tempo eu sei Mas ainda só pensa em nós dois É, pois eu também Só de ouvir a sua voz, eu vejo o seu rosto Não, não faz assim, tá tão ruim Dormiria por estar sozinha Foi amor Eu tô voltando Calmo Eu tô chegando Seria bom Se fosse assim Tão fácil Você é aqui perto de mim Então desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta Eu tô aqui, me deixa entrar Mas como assim? Você tá longe e quer brincar de judiar de mim Desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta Eu tô aqui, me deixa entrar Mas como assim? Você tá longe e quer brincar de judiar de mim Desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta Eu tô aqui, me deixa entrar Mas como assim? Você tá longe e quer brincar de judiar de mim Você tá longe Você tá longe Acabei de chegar Tô aqui E aí, tudo bem? Quanto tempo eu não vejo você Eu vou dizer que tudo isso começou por causa dela Essa festa nem tinha por lá Até a sua chegada mudar Trouxe um brilho nos olhos e um amor No coração Ela consegue transformar nossa favela em passarela O gingado do seu caminhar Natureza me presenteou Com a chegada da minha mulher O meu futuro amor Oi, oi, prazer em conhecer Eu vim aqui só pra contar uma novidade Você vai casar Vai ter filho lindo e um lar Surpresa 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 Esse lindo futuro existe, porém é comigo Surpresa Surpresa Nosso filho vai ser sua cara com o meu sorriso Surpresa Surpresa Eu vou dizer que tudo isso começou por causa dela Eu vou dizer que tudo isso começou por causa de você Essa festa não tinha por lá Até a sua chegada mudar Eu trouxe um brilho nos olhos e um amor O coração Ela consegue transformar nossa favela em passarela O gingado do seu caminhar Natureza me presenteou Com a chegada da minha mulher É o meu futuro amor O meu futuro amor Oi, prazer em conhecer Eu tô aqui pra contar uma novidade Presta atenção Você vai casar Comigo Vai ter filho lindo e um lar Esquece a conta pra pagar Que o mais importante Amor traz banjar Esse lindo futuro existe, é comigo Nosso filho vai ser sua cara com o meu sorriso O destino vai ter resolvido Eu sei que você percebeu Seu futuro marido sou eu Eu, 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 eu Seu futuro marido sou eu Eu, 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 eu Seu futuro marido sou eu Eu, 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 eu Seu futuro marido sou eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tem vários motivos pra eu te dizer Mas só com um eu te faço entender O significado do nosso amor É tão puro e porém tem sabor Hidrata o meu coração cada vez que você Chega perto e me diz com carinho que sou pra você Chega a arrepiar, me enche de emoção Fala dessa paixão que em mim Nasceu graças a Deus, sou totalmente seu E seja eternamente assim Feliz por causa desse amor Refis o coração que foi infeliz Por isso eu decidi assim É seu, pensamento meu É seu, tudo que é meu É seu, mas seu amor é meu Sou meu Feliz por causa desse amor Refis o coração que foi infeliz Por isso decidi assim É seu, pensamento meu É seu, tudo que é meu É seu, mas seu amor é meu Sou meu Hidrata o meu coração cada vez que você Chega perto e me diz com carinho que eu sou pra você Chega a arrepiar, me enche de emoção Falar dessa paixão que em mim Nasceu graças a Deus, sou totalmente seu Que seja eternamente assim Infeliz por causa desse amor É seu, pensamento meu É seu, pensamento meu Tudo que é meu É seu, mas seu amor é meu Sou meu Fui, feliz por causa desse amor Feliz por causa desse amor Fui feliz por causa desse amor É seu, pensamento meu É seu, o dia é meu É seu, mas seu amor é meu Sou meu Oh, hidrata o meu coração Cada vez que você Chega perto e me diz com carinho Oh, hidrata o meu coração Lua cheia, que clareia É luz do teu olhar Maré cheia, sal e areia Um convite pra te amar Pela manhã, cheiro de rosas Gosto de maçã Mistura perfeita pra lá de gostosa Mel e hortelã Pela manhã, cheiro de rosas Gosto de maçã Mistura perfeita pra lá de gostosa Mel e hortelã E no balanço desse ralo e rola A gente se embora e não quer nem saber Você chegou e eu zerei a vida Nosso amor da liga faz acontecer E no balanço desse ralo e rola A gente se embora e não quer nem saber Você chegou e eu zerei a vida Nosso amor da liga faz acontecer E no balanço desse ralo e rola A gente se embora e não quer nem saber Você chegou e eu zerei a vida Nosso amor da liga faz acontecer E no balanço desse ralo e rola A gente se embora e não quer nem saber Você chegou e eu zerei a vida E no balanço desse ralo e rola Nosso amor da liga faz acontecer Sou teu amor Sou teu amor Sou teu amor Amor, amor Sou teu amor Sou teu amor Sou teu amor Amor Sou teu amor Amor, amor Sou teu amor Amor róż Sim Sou teu amor Som teu amor Amor, amor Você é meu sorriso, tão linda É luz de todo dia, em mim Traz a poesia, no olhar É um doce, é uma candura, amar É coincidência, acaso, ou foi o destino que trouxe você O que importa pra mim, de verdade, é o que sinto, eu só quero viver É coincidência, acaso, ou foi o destino que trouxe você O que importa pra mim, de verdade, é o que sinto, eu só quero viver Ao soar o sim, tudo ficou claro Hoje tem sentido, o meu viver Quando o amor invade, ele se faz dom Da razão e do querer Quero pra sempre, amor Pela vida inteira, amor Eu quero pra sempre, amor Pela vida inteira, amor Você é meu sorriso, tão linda É luz de todo dia, em mim Traz a poesia, no olhar É um doce, é uma candura, amar É coincidência, acaso, ou foi o destino que trouxe você O que importa pra mim, de verdade, é o que sinto, eu só quero viver É coincidência, acaso, ou foi o destino que trouxe você O que importa pra mim, de verdade, é o que sinto, eu só quero viver Ao soar o sim, tudo ficou claro Hoje tem sentido, o meu viver Quando o amor invade, ele se faz dono Da razão e do querer Quero pra sempre, amor Pela vida inteira, amor Eu quero pra sempre, amor Pela vida inteira, amor Eu quero pra sempre, amor Pela vida inteira, amor Eu quero pra sempre, amor Pela vida inteira, amor Palma da mão Pela vida inteira, amor E aí 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 Deus sabe a alegria Em todo terreiro é bom O povo com os pés descalços Levanta a poeira do chão Batucada de valente O sorriso contagia Olho pro meio do samba A luz é inspiração Roda de samba, roda Até o alvorecer A saia rodada gira É te enlouquecer Roda de samba, roda Até o alvorecer A saia rodada gira É te enlouquecer E aí 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 Cai no samba Meu samba não deixa cair E aí Baiana Baiana Dá gosto de ver Cai no samba Meu samba não deixa cair E quando ela chega Chega pra valer Mexe com as cadeiras As cadeiras se faz mexer As cadeiras se faz mexer Um lindo sorriso É olhar de canto Pele bronzeada Menina é um pecado só A roda de samba, roda Até o alvorecer A saia rodada gira A saia rodada gira É te enlouquecer A roda de samba Roda até o alvorecer A saia rodada gira É te enlouquecer E aí E aí Baiana 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 dá gosto de ver Cai no samba Meu samba não deixa cair E aí Baiana Baiana dá gosto de ver Cai no samba Meu samba não deixa Cai no samba Olha a palma da mão O dia no samba de roda da Bahia Velho Dodô mandou chamar Pega de bomba acontecia Vinha gente de todo lugar A noite queimando que nem aguardente O povo querendo folia O verso é bebida da gente Samba de roda da Bahia Olha a palma da mão A palma da mão embalava o terreiro Eu ali lado a reparar A corda virada no braseiro A ordem do rei é pra amar Arrimas unia de um lado pro outro Falando marcava a caia Aqui não dá tempo pra troco É samba de roda da Bahia O tempo de fora rendiu desafio O dia já pra clarear A honra da casa por um fio Carlos Caetano pediu pra cantar Mandou seu veneno, foi tiro certeiro A casa explodiu, que alegria O seu verso será o primeiro No samba de roda da Bahia Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou embora pra Bahia Que já tá chegando a hora Encontrar com meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou embora pra Bahia Que já tá chegando a hora Encontrar com meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou embora pra Bahia Que já tá chegando a hora Encontrar com meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou embora pra Bahia Que já tá chegando a hora Encontrar com meu amor Canal Samba e resenha oficial Tocando as melhores do samba e pagode do Brasil Para o mundo Vem, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou